Música Bom dia a você que nos vê aqui pelo canal do Youtube Bom, hoje eu usei a tribuna para discorrer um pouquinho do nosso mandato Do nosso trabalho por cidade afora Fazendo dois anos, nesse mês de dezembro de mandato E foi muitas indicações, muitos requerimentos E graças a Deus a gente avançando bastante O compromisso que eu fiz com a população de trabalhar em prol dos vendos favorecidos Eu estou procurando fazer com responsabilidade E também aqui, apreciando os projetos Seja ele dos pares, seja do interesse da população Do interesse do executivo Com muita responsabilidade, com muita cautela E a gente avançou bastante E dizer para você que eu sou seu funcionário O salário que eu recebo é pago pelo contribuinte É pago por você Então eu quero dizer para você que conte comigo Nesse ano de 2023, 2024 Nesses dois anos de mandato que restam Eu quero trabalhar como eu trabalhei esses dois anos Inicial, eu quero trabalhar os quatro anos Que você possa contar comigo O gabinete do vereador Delcimar Fortunato Despachando Corpo está à sua disposição Eu estou disposto a percorrer a cidade Fazer o diálogo com você Como eu sempre fiz Você que é morador da cidade de Anápolis Você que precisa de uma demanda no seu bar Você que precisa ser ouvido pelo vereador Você que quer trazer ideias para nós aqui Em prol da nossa cidade Eu estou inteira à disposição Esse é meu papel É esse recado que eu quero deixar Desejar a todos os Anápolinos um Feliz Natal Um ano novo cheio de realizações Que Deus abençoe a cada um de nós Conte comigo sempre Música 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 Tchau, tchau.